Como resetar as configurações do teu OBS Studio? É simples, primeiramente abra aí o teu OBS Bem, aqui nessa tela, pessoal, você vê aqui em arquivo Mostra a pasta de configurações Essa pasta aqui, tá? Eu vou fechar o OBS aqui atrás Na área de trabalho, eu vou clicar no botão direito Novo e pasta Vou estar digitando backup Eu vou selecionar tudo isso aqui Copio, vou aqui na pasta de backup e vou colar Por quê? Se a gente fizer alguma coisa aqui e der erro A gente tem todo o procedimento aqui Bem, aqui dentro dessa pasta do OBS Eu vou selecionar tudo e vou deletar Fecho aqui, vou abrir nosso OBS E vai abrir diretamente para assistência de configurações Vou dar um sim Aqui você vai escolher se é para transmissão ou se é para gravação No meu caso, é para gravação Eu vou avançar Eu vou estar colocando em 60 FPS E vou avançar e aplicar a configuração Bem, agora eu vou gravar, tá? Beleza Agora eu vou vir aqui na minha pasta Onde está gravado Vou visualizar Basicamente, está concluído Eu estava com bug de áudio E agora fui corrigido Bem, espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida, deixe aqui no campo de comentários Eu quero saber a sua opinião E agora eu vou fazer um comentário E agora eu vou fazer um comentário